Muito bem-vindos à websérie da Indústria 4.0. Estou aqui ao lado do Leandro. Obrigada de novo, Leandro. Prazer. Toda terça-feira a gente está tendo esse encontro super legal e proveitoso. E hoje a gente vai falar em computação em nuvem. Estava até conversando com o Leandro, existe uma diferença em nuvem, na nuvem. Ele vai explicar para a gente. Então é isso. Se você está acompanhando a gente pelas redes sociais, vai lá na plataforma que você vai ter acesso ao material que vai estar guiando essa live hoje. E não esquece de participar. Já tem gente aqui na plataforma conversando comigo. O Anderson, a Nayara. Se você é novo por aqui, saiba que eu sou a ponte de comunicação e vou estar sempre passando as dúvidas e comentários de vocês para o Leandro. Então passa a bola para o Leandro. Vamos lá. Olá, Ana. Muito obrigado pelo convite sempre da Voito. Minha boa tarde a todos vocês que têm nos acompanhado desde o primeiro dia, aquele que está chegando hoje também é muito bem-vindo. Se você é assinante, você vai ter acesso a todos os vídeos anteriores e poder assistir aonde e a hora que quiser. Lembrando que o tema hoje é computação em nuvem. A gente quando fala a expressão de alguma coisa que está acontecendo na nuvem, pode dizer na nuvem, mas quando fala do método que nós estamos utilizando, é computação em nuvem. Até o que nós estamos fazendo hoje, mais na frente, eu vou falar que é computação em nuvem. Terceiro pilar, estou super feliz de poder estar aqui falando com vocês. Último sábado eu estava na Silicon Valley Conference em São Paulo, o maior encontro de tecnologia e inovação no Brasil. Foi fantástico. Realmente esse mundo está mudando completamente. Até eu ouvi falar lá da empresa Justi, que está fazendo ovo sem galinha, sem nada. Você come aquilo ali e se sente o mesmo paladar. Então tem muita coisa bacana acontecendo. Ao longo da apresentação e dos próximos pilares, eu vou tentar aqui sempre introduzir e colocar um pouco de novidade o que está acontecendo ao longo do mundo. Você que está almoçando agora, fazendo seu lanche, um bom apetite. Você que está viajando, obrigado pela carona. E você que está aí sentadinho esperando, é um prazer grande que eu divido esse momento com você. Bom, chega de papo, vamos começar. Computação em nuvem. Começo, normalmente eu coloco algumas reportagens. Hoje eu foquei em uma reportagem. Quem é esse camarada, esse rostinho aí, amigável, é o senhor Satya Nadelha. É um indiano que está revolucionando a Microsoft. Microsoft volta ao topo. Volta efetivamente às nuvens. Tem uma frase de Machado de Assis de Brás Cubas, que dizia que é melhor cair no terceiro andar do que das nuvens. Aqui é o contrário que a gente está falando. A Microsoft prefere cair das nuvens do que do vigésimo andar. É uma revolução que a empresa fez. Imagina uma empresa que em quatro anos, ele volta ao topo. Foi comentado que você é a empresa que aproveitava da vaca leiteira, que tirava todo o leite até o máximo, que era o Windows, que é a proposta do antigo Jeff Baum. Quem lembra desse cara? Só teve três presidentes, a empresa que fazia 44 anos. Quase a minha idade. Passei um pouquinho. Então, já foi 44 anos, teve o Bill Gates e o Jeff Baum e agora a Satia Nadelha. O antigo dizia, não, o iPhone não serve para nada, isso não vai dar em nada, o Linux dá uma aberração. Esse cara que falou essas coisas, levou a empresa num grande patamar, só que chegou um ponto que era necessário uma mudança. Ele está curtindo as férias dele lá, cuidando de time de futebol, mas aqui do esporte, perdão, e aqui a gente viu o que aconteceu. Imagina em quatro anos você triplicar, praticamente triplicar o valor da empresa e Microsoft volta para o topo e Apple fica ali para trás e aí realmente a Microsoft morre à força. E na hora que ele assume, ele fala em nuvem, ele fala em locomoção, ele fala em inteligência artificial. Ele não fala em Windows, desde a posse dele. O cara que realmente tinha uma visão diferenciada. E aí a frase, é Microsoft, empresa cujos dias de glória pareciam ficar para trás, aposta em computação em nuvem e inteligência artificial. O resultado, ela volta a ser líder na inovação, preço da ação triplicou e ela é novamente a empresa mais valiosa do mundo. Não é pouca coisa, gente. 850 bilhões de dólares é realmente uma marca fantástica para alcançar esse valor em apenas quatro anos. E o tema que ele fala, passamos a ser uma empresa de software empacotados. Passando de uma empresa de software empacotado para uma plataforma de serviços em nuvem. Isso é a palavra do presidente. Essa imagem bacana aqui é nada mais nada menos que um data center. Existe uma centena deles e eles vendem esse serviço. E quando a gente olha nesse gráfico que fica à direita de vocês, permanece em cinza do lado direito o valor que a empresa fatura com o Windows, com aqueles tradicionais Xbox, games, hardware. Porém, no meio aqui, engordando cada vez mais. É justamente o que vem de nuvem, da azul, sistema data center e por aí vai. E você não precisa mais ter isso. Quem vem de outras empresas maiores ou trabalhou mais tempo, cada empresa tinha seu data center, era um monstro, era algo que quem tinha muito orgulho de trabalhar lá, o pessoal de muito bem vestido, de informática, cuidando do seu data center. Agora você tem sua startup, você cria o seu aplicativo e nós vamos ver como é que ele vai rodar sem precisar de nada disso. É uma verdadeira revolução. Ainda bem que a Microsoft teve essa oportunidade de olhar para isso e enxergar essa oportunidade. Então, o que é computação em nuvem? Usa a expressão aí em nuvem. Tentar descrever isso de uma maneira um pouco mais detalhada. Computação em nuvem ou cloud computing é uma tecnologia que permite acesso remoto a programas, arquivos e serviços por meio da internet. A famosa nuvem. É necessário ter a internet. Quem lembra, eu sou da geração que na faculdade usava disquetes 5 e 1 quarto. Eu peguei também. Você pegou os outros de 1 e 44, já de 3,5 polegadas. Eu peguei no ensino médio. Pois é. Ensino fundamental e ensino médio. Pois é. Então, eu tinha um orgulho, eu tinha uma caixinha. Eu carregava minhas caixinhas de disquete. O disquete falhava, aquilo durava pouco tempo. E eles foram diminuindo, diminuindo. Do pequenininho foi para o pendrive. E hoje em dia não é mais nada disso. Então, é como eu mostrei aquele data center completamente invisível para você. Você vai ter a oportunidade de ter seus dados salvos. Tem questões de segurança, tem questões de quantidade de armazenamento. Nós vamos desenvolver isso aqui ao longo da nossa bate-papo. E aí você vai entender. Mas efetivamente você não enxerga, mas é por meio da internet. É fundamental ter internet. E foi lançado lá um projeto, lá na feira, que existe um investimento de bilhões de dólares que está sendo feito com o objetivo de dar internet para todo mundo. Foi mostrado lá um vídeo, lá na Silicon Conference, de Nepal, uma escolinha lá no Nepal, que as crianças têm o mesmo nível de ambição. Eles querem estudar, eles querem se tornar médicos, doutores, enfermeiros, e precisam ter acesso à educação. E você que está nos vendo agora, parece um... Tenho certeza que você tem um privilégio. Menos da metade da população brasileira tem acesso à internet. E isso é algo que a gente precisa reverter. E tem políticas iniciativas para isso já, mas isso é algo que vai caminhando para isso. Vou mostrar um primeiro vídeo aqui, com o objetivo de cortar a minha imagem aqui e passar o vídeo, para a gente entender a capacidade e o tamanho dessas informações que já estão sendo circulando através da nuvem. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Você viu o tamanho do mercado que é isso? O que é um zettabyte? Só para tentar esclarecer. Eu não tenho nem noção. 10 elevado a 21. 21 zerinhos ali. Ou 2 elevado a 70, como é que está acostumado com os binários. Então é muita informação. Dois anos de música para cada habitante do planeta. E isso é um número realmente que a gente não consegue. Mas isso é internet, gente. Isso é escalonar. Eu acho que esse é o ponto que é a diferença. Você quer fazer um negócio, você pensa, tudo bem. Mas você quer fazer grande, você pensa internet, pensa em disrupção. E computação em nuvem na indústria. Nosso tema aqui, a gente fala de indústria, indústria 4.0. Como é que isso está ajudando as indústrias dentro desse meio? Primeiro ponto. O maior número de tarefas relacionadas à produção requer um maior intercâmbio de dados entre locais e empresas. Empresas que estão em diversos locais, cada vez mais em diversos locais do planeta. Eu estou do tempo ainda que tinha que levar, passar um vídeo para uma outra área. Mesmo que fosse de treinamento, tinha que ser por sedex, tinha que botar no CD, gravar e levar até lá. Isso eu estou falando de uma coisa muito simples, que é uma parte pessoal. Imaginando um tema de que eu preciso intercambiar dados entre máquinas, entre programas, entre atualizações. E isso hoje permite na velocidade que você precisa. Esse é um grande diferencial. Os dados e funcionalidade das máquinas serão gradualmente, cada vez mais utilizados, fazendo uso da computação em nuvem. Eu não posso armazenar atualização de software. A gente vê que isso ainda é para algumas empresas, eu digo muitas ainda, que não chegaram dentro desse potencial, que ela tem automação. Lembra que nós falamos de automação e autonomia? Então as máquinas autônomas, elas têm um software, a gente chama ali, local. Chega aquele, o programador, o profissional de manutenção com um notebook debaixo do braço. Às vezes é até um notebook mais resistente, chamava-se notebook industrial, porque precisa estar conectado à máquina para fazer atualização de software. Isso permite acabar com isso. A gente fala de um recall num carro Tesla, você conecta ele à internet. Acabou. Não tem esse negócio de você ir para a fila, ir na agência para fazer um recall. A computação em nuvem, ela servirá para armazenar todas as informações em banco de dados, que poderá ser acessada por meio da internet. Eu deixo de ser o proprietário sozinho e eu compartilho com quem eu quiser. E é ilegal. Eu consigo atualizar, duas pessoas atualizando, mexendo ao mesmo tempo. Aquela informação é compartilhada. Que se lembra no passado que se vendia lista, isso é o tempo de lista de cliente, ter acesso. Muita gente vazou lista de dados de clientes. Isso é uma questão da segurança que a gente vai discutir. Mas olhando só o lado positivo da coisa, eu deixo de ter informações pessoais e começa a ser um banco de dados que eu posso compartilhar. Tem acesso à internet? Tem. Acabou. Eu libero, você pode naquele momento, naquele instante participar. Eu participei de um congresso na Espanha esse ano passado, em que antes de apresentar todas as apresentações que os conferencistas disponibilizavam, eles já iam para a nuvem. Então você não tinha que ficar ali tirando foto, gravando ou pedindo, chegando com o pendrive. Você já estava online, baixando as informações, as apresentações, até estudando, vendo se eu tenho interesse de olhar ou não, de assistir aquela conferência. E agora, no uso da computação em nuvem. A utilização, aí é tudo, gente. Aí que é a parte bacana. Eu citei alguns exemplos aqui. Mas como isso pode nos ajudar no dia a dia? Como pode nos ajudar no seu negócio? Eu acho que você que é empreendedor ou pensa em empreender, eu acho que todo profissional hoje tem que pensar assim, tem que pensar em empreender. Inclusive, acho que um dessas grandes diferenciais da empresa Starcy, por exemplo, quando organizou esse congresso, são as visitas no Vale do Silício. Imagina você passar uma semana no Vale do Silício, entrando na Google, entrando na Amazon, entrando na Apple. E a partir dali sai provocado para poder desenvolver algo que seja diferencial, disruptivo. Então criar e testar aplicativos e serviços. Eu acho que o mundo do serviço, ele é sem limites. Você não sabe que não sabe de alguma coisa. E aí aquele cara que consegue identificar isso, teve um brasileiro que fez uma pequena impressora, que ela imprime direto o celular, e aí ele começa a revolucionar algo, que você começa a não imprimir mais fotos, tem que ir lá, ou você chega até, mesmo na hora com o Bluetooth imprime, não sei quantas imagens, mas você imprime do seu lado na hora que deu vontade. E de repente esse cara teve uma ideia que vendeu 10 milhões de impressora. um brasileiro, foi super aplaudido lá, fez um vídeo muito bacana da filha dele, e acho que é isso que é a nossa possibilidade. Eu crio testes aplicativos, mas antes ele teve um caso de insucesso, que ele fez um projeto. É comum para quem empreende. E é esse que é bacana, teve Jeromel, que é um primo até do jogador do Grêmio, ele apresentou um case lá, ele já abriu dois times de futebol e já fechou. Foi sócio do Ronaldo Fenômetro e fechou. Hoje ele trabalha em Shanghai, lá na China, onde está bombando de muitas novidades, e ele fala muitas vezes disso. Você cai, mas tem que levantar. E essa é a nossa, não tem mais medo disso. O que tem no seu currículo, seu insucesso? Porque ali faz parte do aprendizado e do crescimento. As coisas acontecem muito rápido. Então criar, testar a plataforma, armazenar e fazer backup e recuperação de dados. Alô para os universitários, a turma que vai apresentar a TCC, mestrandos como eu. Meu orientador recentemente falou assim, não aceito o aluno dizer que perdeu o trabalho. Não aceito mais. Ah não, meu computador deu pano. Acontece. Um certo dia eu tive a inocência, minha filha veio para o meu colinho com um suquinho na mão de goiaba. Acabou. Perdi a placa-mãe do meu notebook, caiu o suquinho ali. Ainda bem que estava tudo na nuvem. Então gente, backup, recuperação de dados. Essa serve para tudo. Se isso na empresa é fundamental, utilize esse conceito. Muitas vezes ele está disponível e a pessoa ali está fazendo todo o Word dele, o TCC de 200 páginas lá, a monografia e pô, perde. Pode ser furtado, pode cair, pode quebrar ou um pequeno incidente como eu comentei. Analisar dados. Essa analisar dados, quando você fala assim, poxa, algo simples, algo... Mas imagina analisar dados de uma empresa de 120 mil funcionários, de 80 localidades ou analisar dados de 50 máquinas durante 50 anos. A informação está toda ali. Nada de ficar pegando aqui, pegando ali, pegando lá, como diz o ditado, para poder pegar esse informe. Esses dados estão no local onde eu consigo encontrar. Eu consigo desenvolver um programa, um software, que vai analisar aqueles dados. Transmitir áudios e vídeos. Isso aqui, gente, nós estamos fazendo. Felizmente, imagina se tivesse que pagar uma transmissão em uma rede de televisão, que a gente tinha que pagar um comercial que não tem nada a ver com aquilo. Ou então escolher um horário que não seja um horário das pessoas que curtem esse tipo de informação, de ciência. Ia ter que ser um horário aí, provavelmente, na madrugada, de sábado para domingo. Então, seria muito difícil ter acesso. Aqui não, gente. Transmissão de áudio e vídeo tem a possibilidade de chegar aonde eu quiser com qualquer informação. Inserir inteligência. Inteligência é a tomada de decisão. O que eu posso falar de diferença? Já é uma pista para a próxima semana, a inteligência artificial, que vai incorporar conceitos de inteligência, mas que ele aprende com o tempo. Mas essa inteligência, ela precisa para aprender de dados. Como é que ele reconhece imagem? Vendo muitas imagens. Muitas e muitas e muitas. Você vai chegar uma imagem lá, vamos supor que você tem uma irmã gêmea, ele vai e o computador vai achar que é você. Você vai dizer que não é. E aí, se você passar várias vezes lá, se você, seu irmão gêmeo, sua irmã gêmea, ele vai aprender. Mas essa inteligência, somos nós que doutamos, a gente precisa de dados. E com a computação em nuvem, isso permite disponibilizar esses dados, para que a partir daí, tem em torno de 500 mil imagens disponíveis na internet que o computador é capaz de identificar. Ele sabe que aqui é um esporte, sabe que tem alguém se alimentando, sabe que é a diferença de um cachorro para um lobo, mas precisa de dados. E isso vai ser possível a partir da computação em nuvem. Fornecer software sob demanda. Esse daqui, nós vamos aprofundar os próximos termos aí, o size, né? Software as a service. Então, tudo que eu vou utilizar, eu vou pagar pelo que eu utilizar. E eu vou usar, uso mais, pago mais, uso menos, pago menos, né? E eu não tenho que comprar aquilo tudo como qualquer outro usuário. Então, acho que o service, serviço, eu vou fornecer software também entra nesse ramo, nesse grupo de serviço. Então, passando pelo próximo tema, o que são as vantagens? Eu falei aqui das utilizações. Quais são as vantagens, então, pessoal? Eu acho que é isso que é importante até mesmo para você convencer a sua empresa a dar esse passo, convencer seu orientador. E universitário que vai ser do pai e mãe, convencer o pai aí que vale a pena entrar num pagamento mensal, mas para alguma coisa que pode, de repente, não só servir para você, mas para toda a sua casa. Eliminação dos gastos de capital, com compra de hardware e software, instalação e execução de data center. Eu preciso de ter todo esse aparato. Daqui a pouco a gente vai ver que vai ter até para diversão, não vai precisar mais de você ter algum hardware ali na sua frente, que você é proprietário. Grandes quantidades de recursos de computação, ou seja, eu preciso de um grande computador para rodar um determinado software, que ele faz muitas iterações, ou que ele vai tratar com muitos dados. Ele pode estar rodando em outra plataforma, que não seja o meu notebook, que teria que ser cada vez mais e mais e mais potente para poder fazer jus a essa demanda. Pode expandir todo o seu conteúdo no resto do mundo, com autonomia de controle. Qual é o limite de dados que eu preciso? Limite que você precisar. Até pouco tempo, dentro da empresa, os e-mails tinham que ser até 25 mega, eu não podia passar, acabou. Dentro da sua empresa agora, o seu e-mail tem que diminuir, tem que apagar, você já tem e-mail demais, acabou. Agora é infinito, mas é infinito. O nome infinito soa um pouco estranho, mas é isso mesmo. Você vai pagar, a empresa vai te oferecer o que você precisar. Se você precisa de um hardware mais potente, ela vai usar mais de uma unidade para tratamento dos dados. Provedores em nuvem oferecem um conjunto de políticas, tecnologias e controle que fortalecem a segurança. Como é que? Ainda tinha amigos ontem conversando comigo, Pauliano. Eu fico meio assim, como é que eu vou deixar meus dados na nuvem? Por será? Como é que fica isso? Gente, existe toda uma política, você faz com empresas sérias, que garantem isso. A equipe pode realizar compartilhamento e edição de arquivos em conjunto em tempo real. Por exemplo, os universais sabem que a plataforma Lattes, que você atualiza seu currículo. Mas tem, por exemplo, o ShareLeiTech, que é muito comum. É tipo uma linguagem que você faz edição de trabalhos para congressos e tudo mais. E você faz um grupo de pessoas que assinam aquele artigo e vão estar utilizando ao mesmo tempo. É gratuita. Então o ShareLeiTech grava aí, que é uma linguagem de programação muito voltada para isso. Acabou. Você escreve de qualquer jeito, coloca as configurações e vai preparar tudo isso para você. Você tem acesso aos arquivos de onde estiver, em vários tipos de dispositivos. Falei, não tem desculpa para perder e não tem desculpa dizer que o coleguinha lá, não, não pôde ir, não pôde ir na sua casa, não vamos trabalhar junto hoje não, porque eu tenho uma tarefa em casa. Beleza, faz daí. Vamos fazendo aqui e ali e a gente vai compartilhando. Restrições. Nem todo mundo é ideal. O armazenamento das nuvens gera essa desconfiança em relação à segurança, que é preciso conhecer os protocolos para efetivamente o que eu estou compartilhando. Como há necessidade de acessar servidores remotos, eu tenho que ter uma conexão estável. Isso ainda não é comum no Brasil, não é óbvio em todas as localidades. Muito que avançar. Muito que avançar e eu acho que muitas vezes foi falado, eu vi alguns exemplos de empreendedorismo muito bacana em locais perto de pescadores, pessoas de confecção, artesãos e falta às vezes aquele produto tão bacana para ele poder vender em uma plataforma que permita essa diálogo. Mas, eu falei, existem grandes projetos no mundo que vão disponibilizar isso de maneira gratuita até. Bom, aplicações práticas. Acho que essa parte é sempre legal que a gente gosta aqui de disponibilizar e conversar sobre alguma coisa que vai nos ajudar. E-commerce. E-commerce é algo que ou você está dentro ou você morre. Se o seu negócio não pode estar ao alcance do celular, ele não vai sobreviver. E aí vem gente que está ganhando muito dinheiro com isso. Mais do que armazenar arquivo, solução, suporta banco de dados, lojas virtuais, sistema de gestão, RP. Lembrando que isso aqui é onde a empresa roda todos os seus gestão financeira e CRM é voltado para o cliente. Sabe quem está de software e conhece bem essas siglas. Notas fiscais eletrônicas, intranet e muito mais. Ebay, Walmart, Amazon, AliExpress. Tem muito dinheiro circulando aqui. Só na parte de nuvem, a Amazon domina, mas a Microsoft, que eu falei aqui, em 2014, faturava um bilhão e a expectativa para o ano 2020 é 22 bi. Ano passado, a Amazon futurou 25 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro e realmente vale a pena você fazer parte desse negócio. Serviços comerciais para nuvem, tem uma expansão de infraestrutura, exige isso, a estabilidade. Máquinas virtuais, falei, tem máquinas de grande porte. Imagina se a plataforma do AliExpress, ah não, sobrecarregou, lotou, parou. Não vai acontecer isso nunca. Tem muitos dados, muita gente utilizando, quem já ouviu muitas expressões, às vezes alguns colégios, concursos, lotou, não tem aqui. Nessas plataformas você vai conseguir usá-las sempre, de qualquer lugar. Basta você ter a internet que permita essa utilização. Vamos passando à frente, software como serviço. Software as a service. Então aqui toda a plataforma, você certamente em algum momento lá no seu celular, você usou um desses softwares aqui do Microsoft em nuvem. E a grande vantagem, falei, faça seu Word, seu PowerPoint, faça em nuvem. Tem plataformas aqui, nos Estados Unidos já estão usando o Word, que ele vai identificando, sugerindo você frases diferentes. Até em inglês está bem forte. No Brasil já tem o correção ortográfico há algum tempo, mas lá ele sugere frases inteiras, apresentação. A partir do momento que você vai colocando, esse é uma das vantagens da nuvem, você vai colocando as imagens, ele sugere um formato padrão de apresentação para você. Então eu falei assim, poxa, eu tinha uma profissão, era isso, eu fazia apresentações e de repente agora é isso, gente. Ele vai ajudar e tem esse papel. Spotify, Dropbox, Netflix. Pô, mas Netflix de filme? Exatamente, ele usa essa menu de computação em nuvem. O sistema não é comercializado como produto, mas sim como serviço. Eu pago por uso e não por licença. Eu tenho licença do software, era um negócio muito formal, não tinha isso. Eu acesso em qualquer lugar, onde eu estiver, eu não aceito mais. Eu lembro que carregar o computador, o desktop, fica até feio. Às vezes que eu vi, eu tive um problema no meu desktop, quando eu botei no meu notebook, a minha esposa falou, ó, o desktop não volta mais. Era muito feio, muito fio, não sei o quê. Eu falei, dancei, já era, o desktop tive que ir doar. Acesso em qualquer lugar, desnecessária a infraestrutura. Acesso em qualquer lugar, eu já não preciso nem levar o meu computador para casa. Eu uso o tablet na nuvem, o computador para lá. É para que era bonito, executivo de mochila, carregando, está fora. Se o cara carrega todo dia, mochila, está fora. Desnecessária a infraestrutura complexa, como eu já falei, ou complexa ou feia. Quando você escolhe o que quiser. Netflix veio muito a questão das perguntas. O cara alugava e falou assim, poxa, por que eu tenho que pagar mais se eu ficar mais um dia? As locadoras, né? Exatamente. Por que eu tenho que ter a locadora para poder alugar? E por que eu tenho que pagar? Por diária? Por diária. Por que eu tenho que dizer toda vez qual é o estilo que eu gosto? Então, das perguntas surge um negócio. Dentro desse conceito de software as a service, machine learning, internet das coisas, computação. Eu permito desenvolver aplicativos, computação em alto desempenho, não preciso de um grande computador para isso, vai rodar na nuvem. O planejamento dos recursos, o software RP, os empresariais, eles hoje eram tão... Vivia de licenças também, eu posso ter algo corporativo que é atualizado a partir das minhas demandas. Nota fiscal eletrônica que eu vivi, quem viveu isso foi uma loucura, se adaptar à nota fiscal eletrônica do governo. Hoje, como se fosse no software dessa maneira, seria bem mais assim. Banco de dados do tamanho que eu precisar, e eu tenho capacidade de analisar e tratar esses dados. E o processamento dos dados, Big Data, inteligência artificial, não dá para imaginar você hoje tratando dados com vários atendentes, atendendo, tomando decisões, atendendo bem ou atendendo mal. Inteligência artificial, ele vem para ajudar isso. E aí tem todas as plataformas aqui, Azure da Microsoft, Google Cloud, Amazon, que ainda manda no mercado, e IBM Watson. Aqui faltou mandar mais um pouquinho, acho que ele travou aqui. Software já sabe, o software gostou dessa imagem aqui, ficou parado aqui. Machine Learning é o próximo tema que a gente vai estar falando, faz parte da inteligência. Machine Learning, Deep Learning, dentro dos conceitos que a gente vai trabalhar bastante, de inteligência artificial, é o que permite você chegar lá, nas etapas de aprendizagem, dentro do conceito de inteligência artificial. Mas eu dou só uma pista, a máquina aprendendo. Uma pista para a próxima semana. Então, pessoal, games, falou em games, não tem idade, né? Então, eu vou cortar a imagem aqui, então eu vou mostrar um vídeo que é bem bacana, que vai falar sobre o poder das nuvens, e aí o conceito de disrupção vai ficar muito evidente aqui. A Google finalmente confirmou, depois de muitos humores e especulações, a sua entrada na indústria de games. Porém, ao contrário do que alguns esperavam, não se trata de um console da marca, mas de uma plataforma 100% online, em que você pode jogar os últimos lançamentos de games, com a mesma facilidade em que experimenta minigames no Clique Jogos. Loucura, né? Pois é, é isso que promete o Google Stadia. O Stadia é um serviço de streaming que deixa você jogar games de última geração por meio do navegador Google Chrome em qualquer dispositivo e sem precisar de um console, de um PC gamer de hardware de ponta ou mesmo da instalação do jogo. Ou seja, você pode jogar no seu computador ou laptop que não tem uma placa de vídeo off-board, ou até em smartphones, tablets ou televisores com Chromecast. A infraestrutura usa como base os data centers do serviço de busca da Google, que conta com cabos submarinos e links de fibra ótica. O processamento do jogo acontece na nuvem, nos servidores da Google. Então só é preciso uma internet rápida e estável para ter acesso. Fica gravado online também o seu progresso, o que vai permitir começar um game na TV e continuar jogando ele no tablet fora de casa. A Google promete que tudo acontece em um clique em questão de segundos. O usuário, por exemplo, assistiria a um vídeo no YouTube sobre o game e clicaria em um botão para ser levado ao Stadia. Cinco segundos depois, o game estaria rodando. Faltando, né? Incrível. Então, pessoal, aqui são alguns exemplos que eu vou passar rápido para vocês, se vocês conseguem consultar isso na internet, se vocês terem acesso aí. Eu posso contar o Dopebox? Tem, está aí. Qual o recurso que ele oferece? Armazenamento e acesso de arquivos em qualquer lugar, compartilhamento de arquivo, espaço de trabalho colaborativo, e montagem de apresentações, o Showcase. Google Drive. Aqui eu dou alguns exemplos de preço, vocês podem também consultar nas plataformas. Permite o compartilhamento de vários artigos de arquivo, salva anexo no Gmail, integrado em Chromebox e Google Fotos, criação e compartilhamento de formulários para níveis e apresentações. Tudo isso é disponível através de uso offline. Azur, eu falei bastante deles hoje. Quais são os recursos? Desenvolvimento de aplicativo, criação de jogos, computação em alto nível, planejamento de recursos empresariais, RP voltado para a empresa, a parte financeira, e a Amazon, líder no mercado, com todas essas opções que vocês podem observar aqui. Então, pessoal, voltando aqui para as considerações finais, eu espero aí que tenham ficado nas nuvens, não precisa descer das nuvens. Fiquem nas nuvens todo mundo, não tenham medo das nuvens, aquele que tem algum receio, como isso pode nos ajudar. E efetivamente usem, acho que a recomendação que eu dou, utilizem as nuvens, não saia realmente desse passado, eu falo até da tentação do pendrive, que é mais seguro, do HD, que é mais seguro, e desenvolver plataformas. Um exemplo da Uber, por exemplo, a Uber pediu a Microsoft desenvolver uma plataforma de reconhecimento facial. mas por que reconhecimento facial? Dessa maneira, porque código ou senha, ele podia usar algo que já aconteceu em táxi, de o cara alocar o carro dele, o nome dele, na verdade não era ele que estava dirigindo. Então, o conhecimento facial, o tempo todo, a Uber sabe que é o motorista, que ela identificou, que está cadastrado, efetivamente, que está conduzindo o veículo. Isso é um exemplo também, de emúveis, softwares e service. Muito bom. E, gente, como a gente falou da Microsoft, que o Leandro deu exemplo, que foi uma empresa que conseguiu, estava perdendo espaço no mercado, conseguiu dar a volta por cima, eu acho que o Pocketbook de hoje é bem sobre isso. A estratégia do Oceano Azul, o Leandro falou que até já foi numa palestra. Eu fui na palestra dele, do autor, é fantástico. Que incrível. E fica aí essa dica de livro, um livro bem legal, para empreendedor, para a gente que está focado em estratégia para mudar a realidade mesmo. Fica aí a dica, vai lá no nosso blog, que tem o resumo desse livro, para você conferir as principais ideias e estar se desenvolvendo aí. A dica do Oceano Azul, porque sai do oceano vermelho, de tubarões, todo mundo se matando, sangue para todo lado, brigando por um espaço, vai para o Oceano Azul, sem entrar na sozinha, Stadia, exemplo aqui. Aí vai. Incrível.